O ventilador de Aircare Revolution oferece tecnologia e cuidado com o ar. Possui o exclusivo filtro com manta de carvão ativado, que filtra as micropartículas de poeira, odores, gases, ácaros, alérgenos, pelos de animais domésticos, fumaça, bactérias, pólen e vírus, proporcionando nova função para o ventilador e limpando o ar da sua casa. Moderno, prático e com potência de 140 watts, grade em sistema especial TS inovadora hélice de 15 pais, possui eficiência energética nas três velocidades gerando maior economia e conforto térmico. Conta com um novo botão de acionamento da oscilação horizontal proporcionando maior praticidade, com grade removível para limpeza. A nova linha de ventiladores Malore de 40 cm oferece grande fluxo de ar, com um funcionamento muito silencioso. Detalhes do produto Exclusivo filtro purificador de ar Recomendável a troca do filtro a cada seis meses, também vendemos separadamente. Hélice de 15 pais Possui eficiência energética nas três velocidades gerando maior economia e conforto térmico. Potência 140 watts Grade especial em sistema TS Alça para transporte Gostou desse produto? Adquira já no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Gostou desse produto?